Ela me contou, amiga, não dá, ela não gosta de mim. Então a Bifão e a Anny não se gostam. Gente, vocês estão vendo isso pra mansão, né? Na vila, não. Agora na mansão, eu não sei o que vai rolar. Cara, rivalidade é rivalidade. Aí você sai, aí você sai e vê minha amiga fazendo mutirão pra uma pessoa que eu fico... Eu fiquei muito chateada, né? A Bifão já ficou com quatro pessoas. Inclusive a Bifão foi agente do caos. Dois? Agente do caos, gente. Eu fiquei com três, quatro. Agente do caos, Bifão, sabe por quê? Ela que causou, ocasionou essa briga entre o Guipa e o Bruno, que subiu pra mansão. Foi bom pro Bruno, palhaço. Porque ela ficou com os dois e o Guipa foi falar que a Bifão viu em você, que não sei o que lá. E acabou que gerou essa briga e o Bruno cresceu, ficou grandão aqui fora, foi vítima das circunstâncias. Nem eu tô sabendo agora. Toda vítima das circunstâncias, o público abraça, gente. E acho que o Guipa sabe muito bem disso, tanto que ele se desculpou. Foi aquele famoso morde-a-soma. Gente, mais do que, ele chegou em mim e o Guipa falou, eu preciso ficar com alguém porque eu tô na zona de risco e isso vai fazer eu ficar. Ele fez isso, posso contar? Ele ofereceu o beijo dele pra um monte de gente lá. Foi, pra um monte de mulheres. Falei, sai dela, eu tô prometida. Ele queria ficar com um casal com um monte de gente. Então é uma estratégia, né? Sim, ele falou pra mim. Esse negócio de pegação. Ele achou que fosse uma estratégia, mas eu vi que nenhum casal se manteve. Novinho já fez de férias com o ex. E aí? Se dá bem na grande conquista. Ô, Novinho, você ia ficar com todo mundo? Cara, aí, não. Não ia. Aí que tá, cara. Prêmio, brother. Eu vou pro jogo. Opa, isso aí. Mas aí você não ia ficar com ninguém. Vou pro jogo. Ah, isso aí é muito... Se encontra a Bifão, tu. Ah, já peguei muito. Já temos, hein, assessoria. Já temos. Então você já ficou com a Bifão? Muito, pô. A Bifão eu conhecia antes dos realities, cara. Eu já conhecia. O que que ela tem que os homens ficam tão apaixonados? Fala de uma W, coração. Cara, é... Nossa, os homens brigam por ela. Todo mundo quer um pedacinho. Cara, ela é muito postural. Ela é muito... Ela tem atitude, né, cara? Isso é bom, né? Ela fala bonita. Eu gosto dela. Ela tem um sexo apil, assim, quando você conhece bem, ela sim. Um corpão. Ela é. Ela entrega. Ela entrega? Ela entrega. Suspirando. Ela entrega. É. Mas vocês chegaram a namorar ou foi só um picado? Não, lance. Já ficou algumas vezes, inclusive. Só que, tipo, é muito mais amizade do que outra coisa, entendeu? Mas você tá torcendo pra ela no vídeo? Sim, ela e a Haddad agora são meus primeiros, assim, meus top 2. Eu também sou a favor da Haddad e da Bifão subirem. Não, a Bifão vai subir. Eles rendem pra gente aqui fora. Eu tenho certeza que a Bifão... Eu tenho certeza que ela subiu. Ela tem que subir. A Bifão é a gente do caos. Mas ela tem que entrar no game. Sim, ela saiu do game. Mas ela causou uma briga gigante, gente. Mas só aquela. Mas pra ela entregar, alguém esbarrou nela ali e acabou. Ela volta rapidinho. Ela falou que vai voltar, inclusive. Ela falou agora. Ela falou que agora ela tá com a bazuca. É isso. Então, tomou um brinquezinho, as festinhas, as festas da mansão, gente. Ela falou que ia vir com a bazuca agora. Então, a Bifão vai entregar. Então, eu acho que tem que fazer isso. Tem que subir Bifão. O Haddad já tá garantido. Inclusive, o leque tá com o vídeo do Haddad e também do Caio Perrone. Bora assistir. Parabéns. Você não foi eliminado. É isso, gente. Gente, muita emoção. Que felicidade, né? Que felicidade. Você simplesmente já passar direto e reto. Liso. O menino que chorou ali.